Olá pessoal, aqui é a nossa terceira videoaula da disciplina de Biologia. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos trabalhando nesse bimestre, que é a evolução. Nós falamos sobre as teorias evolutivas que explicaram a origem, que tentaram explicar a origem da vida, a questão da evolução, da adaptação dos seres vivos, e nessa videoaula de hoje nós vamos conhecer os cientistas da evolução. Então, as variedades de seres vivos em nosso planeta têm fascinado a humanidade ao longo da história. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade de espécies é resultado de processos de transformação e adaptação, que consiste na evolução biológica. Bem, vamos relembrar um pouquinho algumas dessas teorias que nós vivenciamos nas aulas anteriores. O fascismo, o fixismo versus o evolucionismo. Bem, para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis, enquanto que para os evolucionistas, as espécies modificam-se ao longo do tempo. Então, para os fixistas, se uma determinada espécie de organismo, há 100 mil anos atrás, ela surgiu, então, atualmente, ela continuaria da mesma forma, do mesmo jeito, sem nenhuma variação ou mutação, desde quando ela surgiu a primeira vez. E já para os evolucionistas, já eles colocam uma visão diferente, de que um organismo que surgiu há 100 milhões de anos atrás, ele já sofreu muitas variações, ele já se adaptou ao longo desse tempo, e esse organismo, hoje, ele já não é mais o mesmo que surgiu há 100 milhões de anos atrás. Ele já sofreu várias variações morfológicas, fisiológicas, Então, esse organismo, ao longo do tempo, ele já não é o mesmo, tanto que ele pode, até, se tornar uma outra espécie, ao longo do tempo, de acordo com a sua evolução. Então, para os fixistas, uma espécie, ela é imutável, e para os evolucionistas, as espécies, elas se modificam ao longo do tempo. No fixismo, ele se torna uma doutrina ou uma teoria filosófica bem aceita no século XVIII. Os fixistas proponham que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como são, e permaneceriam, assim, imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorresse mudança significativa na sua descendência. Algumas das teorias que a gente até já viu nas últimas aulas, só relembrando, o criacionismo, Deus é o criador de todas as espécies, o espontaneísmo, que seriam os seres vivos se originam de matéria inerte, em condições especiais, como, por exemplo, os ratos surgiam de roupa suja, o catatrofismo, que é a evolução por meio de catástrofe, causada por intervenções divinas, e o evolucionismo. O evolucionismo, ele vai ter a sua origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo. E dois precursores que são reconhecidos dentro da ciência como grandes evolucionistas são Lamarck e Darwin, tanto que surgiu duas vertentes dessas teorias evolucionistas, o Lamarckismo e o Darwinismo. Vamos falar de João Batiste Lamarck. Lamarck, ele era francês, ele nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na cidade de Basint, na França, e morreu no ano de 1829, em Paris. Lamarck, ele foi um dos pioneiros das teorias evolucionistas, a começar a criar a visão do evolucionismo. No entanto, essa teoria que Lamarck sustentou, que fez com que a progressão dos organismos era guiada em meio ao ambiente. e se o ambiente sofresse modificações, o organismo procurava se adaptar a ele. E a teoria Lamarckista, ela defende que os seres vivos provinham de outros seres vivos e que cada espécie ocupava um lugar na escala natural. Então, a teoria da evolução elaborada por Lamarck, em 1809, ela foi vendenciada por dois princípios. O princípio da lei do uso e desuso e o princípio da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso, ela diz o seguinte, que no processo de adaptação, um órgão ou mais órgãos são usados mais do que outros. E que esse uso e o desuso dos diferentes órgãos alterariam essas características do corpo e essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo, alguns organismos se modificariam podendo dar origem a novas espécies. Então, segundo Lamarck, esse princípio evolutivo dava a base para essa lei que é a lei do uso e desuso, que vai ser o processo de adaptação ao meio, onde o uso de determinadas partes do corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolve-se e as que não são usadas são atrofiadas. Como, por exemplo, o nosso exemplo do pato, que ele, segundo Lamarck, ele diz que o pato, um dia ele teve os dedos separados porque ele vivia, era terrestre, era mais terrestre, tanto que ele é terrestre, mas ele vivia mais na terra e não tinha contato com a água. Só que aí, com um determinado tempo, com o uso excessivo desses pés para estar na água, para nadar, para acabar assim, esse pato, ele acabou desenvolvendo essas membranas aí entre os dedos. Então, essa característica de uso acabou surgindo essa nova adaptação física nesse organismo, tanto que acabou sendo transmitida para os patos atuais que nós temos hoje. Então, para Lamarck, ele colocava isso como uma forma evolutiva, onde o que um organismo, ele faz muito uso, acaba se desenvolvendo e aquilo que ele, e aquela parte do corpo que ele não usa, acaba se atrofiando ou até sumindo. Então, por isso, é um dos princípios que regem a teoria de evolução de Lamarck e a lei do uso e desuso. A lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa lei da transmissão de caracteres adquiridos, Lamarck sustenta o seguinte, que as alterações no corpo de um organismo provocada pelo uso e desuso, elas vão ser transmitidas aos seus descendentes. Então, existem vários exemplos que os Lamarckistas tentam utilizar para explicar essa evolução. Por exemplo, o exemplo do pato, as aves aquáticas, que se tornaram pernautas, por exemplo. Devido ao esforço delas fazerem, de estarem para se movimentar dentro de superfície da água, elas acabaram, as pernas delas acabaram se esticando para evitar de molhar as suas penas na locomoção. Então, a cada geração, esse esforço, ela foi produzindo aves com pernas mais altas, que foi transmitindo essa característica de geração a geração. E aí, após várias gerações, ela tem sido originada para aves atuais pernautas, como os flamingos, por exemplo. essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos é que a característica de um organismo que adquire ao longo da sua vida pelo uso desuso são transmitidas à sua descendência. O exemplo que ele coloca aí é os espinhos dos cactos, que durante a evolução eles foram transmitidos de geração para gerações futuras. mas na verdade os espinhos dos cactos é uma adaptação à condição do ambiente aonde eles sobrevivem. No entanto, segundo os lamarques ou os lamarquistas, o outro exemplo muito comum que é utilizado é o da girafa. Pelo hábito dela se alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente alongado e a sua mudança teria sido transmitida de geração em geração. O exemplo da girafa é o exemplo mais comum que temos aí que é usado para explicar a lei dos caracteres adquiridos. Então, um resumínio rápido sobre o lamarquismo. Diz que as modificações ocorrem através do ambiente devido à necessidade da adaptação e essa necessidade de adaptação gera um novo comportamento. Então, esse novo comportamento pode ocorrer pela lei do uso e desuso que é o desenvolvimento ou atrofia de um órgão ou esse novo comportamento pode vir pelas modificações no organismo que vai vir pela lei dos caracteres adquiridos que vão ser transmitidos essas características para os seus descendentes. e aí como toda a teoria tem os seus pontos a favor tem aqueles que criticam a questão do lamarquismo porque eles dizem que a lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressões quando deixam de ser usado. Aí essas características que são adquiridas ao longo da vida de um ser vivo afetam apenas a sua parte somática e não o material genético ou seja não são transmitidas a sua descendência. Então os críticos do lamarquismo dizem que não 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 confirmam essa questão de que essa característica que ocorre no organismo hoje essa modificação essa alteração ela não ela não vai ser transmitida para as suas gerações porque ela não está transcrita dentro do material genético daquele organismo então não tem como ela ser transmitida. E aí nós vamos falar também de um grande de um grande evolucionista Charles Hobbes Darwin Darwin ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809 em Cherbourg na Inglaterra no entanto ele morreu em 19 de abril de 1882 em Dornay na Inglaterra Darwin estudou medicina teologia mas foi na botânica e na geologia que ele obteve o seu reconhecimento Darwin ele ele ficou famoso só depois da sua morte durante a sua vida Darwin ele buscou e lutou para encontrar a resposta para tentar mostrar o seu trabalho e evidenciar aquilo que ele tinha pesquisado e colocado para academia de ciência daquela época e para que Darwin viesse ter todo esse apanhado de conhecimento que ele colocou para explicar a questão da evolução dos seres vivos Darwin ele viajou por 5 anos pelo mundo a bordo do Bugley que foi um navio que foi que foi um navio que aonde Darwin compreendeu melhor a ideia da evolução e onde foi onde ele elaborou as suas teorias através dessa observação que ele realizou através dessa navegação pelo pelo Bugley ele ele leu vários trabalhos que ajudaram a organizar suas ideias e dentre esses trabalhos ele foi o trabalho de Thomas Mutley que fez com que ele percebesse a existência de uma luta constante dos seres vivos pela sobrevivência e percorrendo assim ao longo desses cinco anos o mundo coletando fósseis animais e plantas e após esses 20 anos de estudo Darwin juntou todo o seu conhecimento obtido e através das amostras coletadas ele publicou o livro A Origem das Espécies que serviu de base para comprovar a sua teoria bem a viagem do Bugley começou em 1831 e foi até 1836 aqui no mapa ele mostra todo o trajeto que Darwin fez com o Bugley é pelo 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 mundo aonde a gente observa que aqui no Brasil Darwin ele teve a sua primeira parada ao ponto onde ele saiu da Inglaterra fez parada pelo Nordeste pelo Centro-Oeste pelo Sul e quando já estava quase terminando a sua viagem Darwin deu mais uma parada no Brasil para voltar para o ponto final da sua viagem então os davinistas ou o davinismo tem como aspectos principais da teoria de Darwin que as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência e que esse mecanismo de modificação se deu através da seleção natural natural que para Darwin a seleção natural era o mecanismo responsável pela evolução então de acordo com Darwin as espécies elas viviam uma luta constante pela sobrevivência e nesse contexto havia essa seleção natural que ocorre até hoje então de acordo com essa teoria da seleção natural Darwin dizia que o meio seleciona o organismo mais apto a sobreviver em determinado ambiente ou seja esse organismo ele se reproduzia passava suas características aos seus descendentes e aí então essas variações permitiam a sobrevivência desse organismo que permanecia ao longo de várias gerações então os indivíduos de uma espécie apresentavam sempre variações em observação e uma dessas viagens que Darwin fez pelo Bugle ele passou lá pelas ilhas Galápagos e foi lá que Darwin em observação dos tentilhões que até hoje são conhecidos como tentilhões de Darwin Darwin viu que as variações e seleção produziam adaptações não só na estrutura dos pés mas também na forma e no tamanho dos bicos dos tentilhões ele observou também que as sementes eram a principal dieta dos tentilhões que viviam no solo então todas as espécies de tentilhões que se alimentavam de sementes mas havia uma diferença no tamanho das sementes que cada espécie conseguia consumir então Darwin ele viu que para que aqueles pássaros conseguissem sobreviver ele ele viu que cada pássaro cada espécie cada tipo de tentilhão tinha um formato de bico e aquele bico era adaptado para comer determinado tipo de semente de determinado tamanho então havia um tentilhão de bico bem pequenos bem curtos outros tentilhões com bico curto mais fino outros tentilhões com bico médio outros tentilhões com bico mais grosso e cada um desses tentilhões eles tinham aquele formato de bico já adaptado para aquela condição de acordo com a dieta de semente com qual ele se alimentava então e essa viagem pelo do bug por esses lugares onde ele passou fez com que Darwin só coletasse cada vez mais informações para criar sua obra e os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde viviam tem maiores chances de sobreviver e deixar descendentes assim ao longo das gerações a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantenha o grau de adaptação desses ao meio e Darwin era altamente experimentalista e iniciou sua grande discussão sobre a lei que regem a evolução um dos fatores que influenciaram sua obra foram os dados geológicos de Lee e também os dados demográficos de Moots de Moots que Moots ele 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 é o Lee né tanto o Lee quanto o Moots e também o Hulk Joseph Huck eles eles já conheciam o trabalho e as ideias de Darwin através através de um artigo que ele que Darwin leu de Wallace e com essas ideias aí que ele conhecia esses pesquisadores aconselharam que Darwin apresentasse o trabalho que ele estava fazendo das pesquisas junto com o trabalho deles e aí foi com que as ideias de Wallace e Darwin foram de certo modo apresentadas essa sociedade liniana de Londres naquela época e a partir dessa da junção desses das ideias de Darwin e esses outros pesquisadores que foram que ajudaram incentivaram Darwin como Lee como Moots e também através de trabalhos do de Alfred Wallace Darwin ele ele tomou força para terminar sua obra e fazer o lançamento do seu livro e durante toda essa sua viagem Darwin passou pela Argentina onde ele encontrou fósseis de mamíferos já extintos e observou que eram muito semelhantes aos atuais e ele percebeu que dentre os atuais também ouviam diferenças dependendo do local onde eles se encontravam por exemplo como essa espécie de tatu né que Darwin encontrou os fósseis lá na Argentina que ele comparou com a espécie de tatu que existe que existia que existe até atualmente então de um animal extinto para um animal atual Darwin percebeu que haviam essas semelhanças mas havia uma alteração mas essa alteração ocorria por causa do local onde esse animal se encontrava e segundo Darwin existiam girafas né já questionando já colocando contraponto contra a teoria de Lamarck né ele já dizia que as girafas elas já existiam existiam girafas tanto de pescoço longo quanto de pescoço curto aí as girafas de percurso longo por terem mais chances de alcançar o alimento alto elas sobreviviam deixando seus semelhantes e aquelas que tinham pescoço curto por escassez de alimento elas não conseguiam sobreviver e morriam e assim acabavam se extinguindo e as guias de pescoço longo continuavam perpetuando sobrevivendo se reproduzindo e dando continuidade na sua geração ao longo do tempo na comparação das teorias de Lamarck e Darwin em relação ao pescoço da girafa Lamarck os lamarquistas dizem que o esforço conduziu ao crescimento do pescoço e suas características foram passadas à descendência já os davinistas dizem que as girafas de pescoço mais comprido conseguiam se alimentar melhor do que as outras e como tal deixaram mais descendentes na época em que Darwin sugeriu sua teoria evolucionista ele foi muito criticado pois na bíblia estavam presentes as ideias fixistas e muitas charges naquela época elas foram criadas para desqualificar Darwin e a sua teoria e uma dessas charges a gente está vendo aqui a teoria de Darwin passa a ser aceita pelo meio científico apenas no século 20 depois da descoberta de Mendel olha o Mendel aí sobre a transmissão da hereditariedade de caracteres somente em 1997 a teoria recebeu a nuância do representante máximo da igreja católica o papa João Paulo II ou seja a igreja católica em 1997 reconheceu que apesar da questão da teoria de Darwin refutar a questão da da do fixismo hoje com o avanço da ciência e das pesquisas dessas teorias antigas acaba-se que se evidenciando e mostrando certa credibilidade tanto que até a própria igreja católica que na época repudiava as teorias e ideias de Darwin ou em 1997 acabou dando anuidade para essa teoria então Darwin versus Lamarck para Lamarck a evolução ela é linear né ela é linear ou seja ela não sofre alteração mas já para Darwin ela já é uma evolução ramificada com o ancestral comum ou seja tem um ancestral comum e ao longo da evolução do tempo esse organismo ele vai se diferenciar dando origem a outro tipo de organismo ou permanecendo melhorando ao longo do tempo para Lamarck o meio gera variação e já para Darwin o meio seleciona uma característica já presente e a nossa frase de reflexão de hoje sem sonhos a vida não tem brilho sem metas o sonho não tem alicerce sem prioridade os sonhos não se tornam reais sonhe trace metas estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos melhor é errar por tentar do que errar por omitir e até a nossa próxima aula